Em 2015, lancei o livro O Generalíssimo Amilcar Barbui, que é sobre o primeiro jogador do Corinthians que jogou na seleção brasileira. O evento ocorreu aqui mesmo no Paquimbu, contando com a presença de mais de 100 pessoas, dentre eles jornalistas como Celso Zeltz, que assina o prefácio do meu livro. Eu tive o prazer, o privilégio, a honra de fazer o prefácio do livro do Maurício, o generalíssimo Amilcar Barbui, o Amilcar da seleção brasileira, do Corinthians, do Palestra Itália. Um jogador que realmente merecia, há muitas décadas já, um registro mais efetivo sobre a vida e carreira dele. Num país sem memória como o nosso, é sempre muito importante ser um desses poucos que cavam a respeito de informações, cavocam as informações do Maurício, que é um desses poucos, poucos e bons. Uma curiosidade do livro é sobre um jogo em que Amilcar Barbui teve uma grande atuação contra a seleção carioca. No dia seguinte, o jornal A Gazeta estampou uma manchete com os seguintes dizeres. O generalíssimo da vitória. Daí o título do meu livro.